Um debate intenso entre os partidos políticos sobre a governação desta nona legislatura. O primeiro-ministro que iniciou a sua intervenção passou um olhar sobre as ações realizadas nos diferentes sectores, apesar que o mesmo referiu que foi anos difíceis, tendo em conta os constrangimentos enfrentados. O contexto era um contexto extraordinário e muito difícil, todos sabem. Mais investimentos na tecnologia e na digitalização dos serviços de saúde. Mais investimentos na especialização e na formação contínua dos médicos. Reforma do sistema de ensino básico e reforço da ação social escolar é evidente, com impacto na redução do abandono escolar, no aumento do aproveitamento escolar e no aumento da taxa de escolaridade. Gratuitidade do sistema de ensino secundário e básico. Sectores que, segundo a oposição, necessitam de mais investimentos com a finalidade de gerar empregos. Uma questão citada pelo PCV e pela UCIDA, por exemplo, no sector dos transportes. Venderam a companhia de bandeira com a promessa de receber um saldo de 48 mil contos. Não receberam ainda um tostão. E se esqueceram por completo que neste país de idas com a diáspora imensa, os transportes são estratégicos e garantem a coesão territorial e a garantia de direito e liberdade de circulação. E por essa razão, quem deveria definir a política de transportes é o Governo da República. E hoje, apesar de a companhia não ser de bandeira e muito menos ser nossa, a drenagem financeira só me segue com o dinheiro dos cavredenos. Mas há outros, como o transporte, a segurança, que poderiam ter tido o melhor avanço para o bem de todos. E nesta hora nós gostaríamos de dizer que todas as ilhas deveriam ter crescido em harmonia. O Governo fez, mas poderia ter feito mais. Poderia ter sido mais humilde. Poderia ter ouvido mais a oposição. Uma visão diferente tem o partido que está no poder. A intervenção excepcional do Estado, na sequência das tempestades de 2016, permitiu recuperar todas as infraestruturas rodoviárias e de suporte à agricultura, tratar da proteção dos solos e reordenar as zonas afetadas, especialmente em Santo Antão. Mas permitiu, sobretudo, recorrer as famílias afetadas, proporcionando emprego e rendimentos nas localidades. Segundo o Conselho Executivo da FMI, a crise veio interromper vários anos de desenvolvimento macroeconômico fortes, positivos e sustentados. Para além do debate sobre a governação, está em agenda no Parlamento a aprovação de projetos e propostas da lei, como, por exemplo, o projeto de lei sobre crimes de agressão e exploração sexual de crianças e adolescentes e o projeto de lei que cria a ordem dos psicólogos e aprova o estatuto.